Gostaria de tranquilizar a população baiana que a nossa PM não está em greve. Infelizmente, por um oportunismo político de um deputado, que já vem há vários dias tentando mobilizar a tropa e não conseguiu, hoje ele decretou um estado de greve com a presença de 300 pessoas. Diga aos senhores que esse comandante sempre esteve presente, junto da nossa tropa, desde quando assumiu o governo. Hoje, somos interlocutores diretos com o nosso governador do Estado, juntamente com o nosso secretário de Segurança. E a nossa tropa está aí nas ruas. Inclusive, hoje ela vai dar uma resposta para a sociedade, mostrando o quanto nós somos compromissados com a segurança de vocês. Não existe estado de greve. A Polícia Militar continua operando e atuando plenamente nas ruas e pode confiar em todos os nossos serviços. Estamos junto com vocês e contem sempre com a nossa briosa Polícia Militar do Estado da Bahia.